A droga foi incinerada na manhã desta terça-feira na caldeira de um grande frigorífico de Nanuque. Promotor de Justiça e fiscais da Vigilância Sanitária acompanharam o procedimento. Todo o material foi apresentado pelo delegado e conferido. Cocaína, maconha e crack. Entre o material, 6,350 kg de crack, que foram apreendidos de uma única vez em uma operação na cidade. Após a pesagem e a conferência, o material foi queimado. Isso é um procedimento previsto na lei de drogas, em que as drogas acumuladas na delegacia, depois de tramitado o processo penal, o juiz autoriza a destruição e incineração. Então, esse procedimento é acompanhado pela delegada de polícia, pelo promotor de justiça e pelo fiscal sanitário. Uma fornalha adequada, contamos as substâncias, conferimos, e todo o material vai ser incinerado para ser impossibilitado de ser usado por qualquer que seja. Então, é um procedimento muito importante, porque dá vazão aos materiais apreendidos que ficam na delegacia, e, com isso, evitando possíveis tentativas de pegar aqueles materiais do nosso poder. Então, por isso, é uma questão de segurança, que sempre ficam poucos materiais na delegação.